Pois bem, pessoal, essa é a nossa primeira aula de frezamento, utilizando o módulo de CAN do PTC CRIO, CRIO Parametric. Tem um conjunto de slides aqui no Moodle e os dados técnicos da frezadora que a gente vai usar. E esse arquivo zip aqui com material de apoio, que são os arquivos que a gente precisa para fazer a montagem, o modelo de referência, da fixação e do material bruto a ser usinado, da peça de trabalho. O primeiro passo é baixar esse material, a gente faz o download desse material que está no Moodle. Aqui o material, eu vou descompactar ele e colocar na nossa pasta de trabalho. Deve estar aqui nos meus downloads, eu tenho ali freza.zip, eu vou descompactar essa freza.zip e colocar aqui nos meus documentos, que é onde são os meus arquivos de trabalho do torno. Como eu tenho aqui no torno, que foi da primeira parte da matéria, aqui freza. Então, abrindo o CRIO, a primeira coisa que a gente tem que fazer é setar o diretório de trabalho. O diretório de trabalho, aqui nos documentos, deve estar lá no arquivo freza. Está ali. Não aparece nada aqui porque eu estou só selecionando diretório, só selecionando uma pasta. E os primeiros passos são muito similares ao que a gente vinha fazendo com o torneamento. Então, a gente vai fazer uma nova, um arquivo novo. A gente vai fazer uma montagem de manufatura. Lembrando que não é uma montagem como a gente fazia lá na aula de CAD, um assemble, é sim uma montagem de manufatura usando o módulo de montagem NC. Lembrando que todos esses são módulos de CAM. A montagem NC é o que nos dá mais controle dos processos de manufatura. Expert Machinist é um pouco mais cru, mais simplificado. E com menos possibilidade de edição. Então, vou colocar um nome de arquivo para essa minha montagem. Vou chamar de frezamento. E vou fazer que nem na outra vez. Vou desmarcar esse default template. Eu não vou usar o default template. Eu desmarco essa caixinha aqui. Clico em OK. O software vai perguntar, vai pedir que eu informe o que eu quero como default template. Ele dá opções aqui, milímetro, newton segundo, polegada, libra segundo. Eu quero um default template vazio. Porque eu vou fazer com que a minha montagem assuma o template, assuma os planos padrão do primeiro modelo que eu montar. Eu vou botar vazio e vou dar OK. Está errado não fazer isso? Se eu esquecer e colocar ali um template. Não tem problema. O que vai ter, eu vou ter mais planos padrões. Vou ter mais um sistema de coordenadas na minha montagem. Vai ficar um pouco mais poluída. Mas não é necessariamente um problema. Eu começo com a minha árvore vazia. E vou montar sempre nessa sequência. Inclusive os botões aqui no software estão colocados na sequência de operações que a gente vai fazendo. A gente carrega o modelo de referência, coloca a peça de trabalho, coloca a fixação, cria o centro de trabalho, cria a nossa primeira operação, cria as geometrias auxiliares. Uma vez que a gente cria a operação, seja de torneamento ou frezamento, e o centro de trabalho, vão aparecer novas abas. Uma aba que aparecia de torneamento lá quando a gente fez a primeira parte da matéria no torno. O primeiro passo que a gente vai fazer é carregar o modelo de referência. O que é modelo de referência? É aquela peça que eu quero chegar pronta quando eu estiver usinando. A peça que eu vou ter como resultado da minha usinagem. Então eu carrego aqui, modelo de referência. Já aparecem os arquivos que estão no meu diretório de trabalho. O meu modelo de referência é esse Casing1.PRT. Vou abrir ele. Essa aqui é a peça que eu quero chegar quando concluir o frezamento. A gente vai ter uma série de operações que a gente vai fazer aqui. Fazer um rebaixo, um bolsão, alguns furos. A gente vai usinar um lado só. Claro, eu poderia fazer uma segunda operação para fixar novamente a peça e usinar o outro lado. Mas a título desse exercício aqui, antes da prova, a gente vai ver os itens obrigatórios para a prova. E nós vamos fazer só essa usinagem dessa parte mais de cima. A gente vai fazer a usinagem externa e interna. Então depois de colocar o modelo de referência, eu posso colocar a peça de trabalho. Tem a opção de colocar uma peça de trabalho automática. E posso montar uma peça que eu carrego de um arquivo externo. Eu vou mostrar as duas maneiras. Por exemplo, se eu criar uma peça de trabalho automática. Eu cliquei naquele botão de automático. Posso ajustar aqui o sobre metal em torno da peça. De forma manual, posso digitar valores ali. Posso criar uma peça de trabalho maior aqui do que a peça que eu vou ter. Se eu confirmar esse botão, o meu bruto vai ser essa peça que está em laranja. Eu vou cancelar. Porque eu quero montar um arquivo, porque eu posso ter, por exemplo, um arquivo que é já com uma geometria especificada conforme o blank, a peça pré-cortada que eu tenho pré-usinada no meu estoque. Então, vou carregar aqui a peça de trabalho. Montar uma peça de trabalho. Vou carregar o casingwp. Abrir. E vou utilizar a montagem automática default. Certo? Montou automático. Está totalmente restrito. Confirmo. E está pronto a primeira etapa da minha usinagem. Posso, inclusive, já salvar esse arquivo. O que mais eu tenho que fazer? Esses passos agora são bem similares ao do torneamento. Eu vou carregar. Vou criar a minha operação. Lembrando que a operação é tudo o que eu faço para uma determinada fixação. Por exemplo, eu quero usinar esse lado superior. Todo esse lado superior vai ficar dentro de uma operação. Eu quero usinar o lado inferior. Todo o lado inferior fica dentro de uma outra operação. Eu tenho uma peça que passa por torno e fresa. Eu posso criar uma operação que é de torno e uma operação que é de fresa. Quem for fazer PS, quem perdeu alguma, quem não entregou a P1 ou não entregou a P2, perdeu uma das provas da PS, é com as duas operações. Com a operação de torneamento e de fresamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, está em vermelho aqui a seleção da máquina. Eu tenho que criar uma nova máquina. Eu venho aqui no extremo oposto da barra de botões e vou criar uma, um setup de manufatura, vou criar uma máquina de frezar. Uma frezadora. Aqui aparece a janela de especificação de frezadora. O número de eixos que eu vou colocar na nossa frezadora de exercício aqui são três. Mas eu posso ter até cinco eixos. Eu vou criar uma de três. Uma frezadora mais simples, a título de exercício. Também posso especificar aqui, por exemplo, todas as ferramentas. Já, tempo de troca de ferramenta. Eu vou colocar aqui o tempo de troca de ferramenta de dois segundos. Isso vai nos ajudar a calcular tempos de usinagem. A gente vai querer especificar a performance, avaliar a performance da nossa usinagem. É importante especificar o tempo de troca de ferramenta. Parâmetros de máquina. Eu posso colocar também uma rotação máxima. Ou, o que é mais interessante para os nossos cálculos de tempo, é uma velocidade de avanço rápido. Que eu também vou colocar igual lá no nosso torno, 3 mil milímetros por minuto. Então, tem uma velocidade do G0, 3 mil milímetros por minuto. E o tempo de troca de ferramentas, dois segundos. Mais parâmetros aqui, limites de curso da máquina, que nós não vamos preencher no momento. Se a gente errar agora no início, ele vai nos dar warnings que a gente não quer nesse momento. A gente quer aprender, ver onde estão os comandos e tal. Então, tudo funcionando, a gente pode preencher esses cursos conforme o manual da máquina. Para a gente saber se a nossa ferramenta vai exceder os limites de movimentação da própria máquina. Nós não vamos preencher nesse momento. Posso preencher ciclos customizados. Posso colocar alguma informação adicional da máquina. Vou dar ok aqui. Era o que eu preciso para a máquina. Os itens obrigatórios estão preenchidos. Vou dar ok. Então, a gente preencheu ali a máquina. Apareceu a máquina preenchida aqui. O outro item que a gente precisa informar é o ponto zero. Só que antes de colocar o ponto zero, eu vou colocar a fixação. Eu vou fazer a fixação antes do ponto zero, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês em relação à máquina que a gente está usando como exemplo aonde fica, como é orientada a morsa. Então, eu vou colocar primeiro a fixação. Vou colocar a morsa. Então, eu vou fazer o setup do fixador. Vou carregar o fixador aqui, que é a morsa, esse morsa1.prt. Vou abrir ela aqui. Como é que eu vou fazer essa montagem? Essa montagem, eu não posso utilizar aquele automático default, mas é uma montagem muito simples. Eu vou girar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou encostar essa parte de baixo aqui do bruto, fundo do bruto. nessa parte aqui, na parte de cima. Ela vai encostar na parte de cima aqui da morsa. Aqui é onde vai encostar aquela parte ali. Está alinhado. Claro que não estão próximos, mas aquelas duas superfícies estão alinhadas. O que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar essa face aqui. Alinhada com esse mordente da morsa aqui. Claro, como eles estão já pré-orientados de forma normal, estão perpendiculares uma ou outra, essas duas superfícies, o software vai admitir, que vai usar o gerenciador de intenção dele, e vai admitir que eu quero que elas sejam colocadas com uma orientação normal. O que eu não quero? Eu quero que elas sejam coincidentes, né? Então eu venho aqui num ajuste, aqui tem esse botão de ajuste, e em vez de normal, como ele colocou, eu vou trocar por coincidente. Estão exatamente alinhados. Só falta, como eu ainda não tenho ela totalmente restrita, eu quero ajustar o último grau de liberdade. Então eu vou alinhar esse plano aqui da peça com esse plano aqui da morsa. E o interessante é uma explicação até de por que eu vou alinhar dessa maneira. Eu poderia ter alinhado de outras maneiras, né? Porque a ideia de uma montagem de uma máquina automática, uma máquina CNC, é que o operador consiga montar, se é uma peça que é colocada na morsa de forma manual, que o operador consiga colocar todas as peças do mesmo jeito. Porque o setup do ponto zero, ele é feito previamente, mas quando uma peça fica pronta, o operador tira a peça e coloca uma peça de trabalho nova, um bruto novo. Então ele tem que ter a capacidade de conseguir fixar de forma a conseguir repetir sem erros as várias fixações. Então uma maneira interessante, existem várias técnicas, podem até ter outras soluções, mas uma maneira interessante para uma morsa dessas é colocar um gabarito de encosto, né? Um gabarito de encosto aqui com a morsa aberta, encosta o bruto nesse gabarito e fecha a morsa. Então ela vai estar alinhada com o lado externo aqui da morsa. Você poderia sentar, mas eu poderia botar centralizado. Mas o centralizado, numa situação de setup para o operador, é bem mais complicado. É mais fácil fixar, utilizando, claro, um gabarito, né? Se ele tem um gabarito só de alinhar um esquadro, né? Que você tem nas oficinas, né? Ele vai colocar o esquadro, vai encostar a morsa e a peça vai fechar a morsa. Então eu tenho já a minha fixação totalmente restrita. Então o que mais está faltando nesse caso aqui? Está faltando colocar o ponto zero, né? Então por que eu coloquei primeiro a morsa? Porque no caso, até aqui esse sistema de coordenadas que já está na peça está correto, né? A nossa máquina, como é que é a orientação dela? Com a morsa nesse sentido, o X, aliás, o Z cresce para cima, o X cresce da esquerda para a direita e o Y cresce para dentro. Só que uma boa prática de a gente fazer é colocar o ponto zero na ponta bem de cima aqui, né? O ponto zero bem nessa extremidade da peça. De tal forma que qualquer coordenada Z negativa esteja usinando e qualquer coordenada XY positiva esteja dentro da peça. Isso são boas práticas, não é obrigatório. Se fizer diferente, pode funcionar? Pode funcionar. Mas é uma prática comum orientar dessa maneira. Então a gente vai criar um ponto zero. Como é que a gente cria um ponto zero? Lembrando que apesar de a gente chamar de ponto zero, o ponto zero não é um ponto, né? Não é um datum point, não é uma geometria, uma feature do tipo ponto. É uma feature do tipo sistema de coordenadas. O ponto zero é uma origem de um sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas do nosso programa CNC. Então a gente vai criar, para definir o ponto zero, um novo sistema de coordenadas. Ok? Ali eu vou posicionar o meu sistema de coordenadas aqui em cima. Então para facilitar a criação, né? Ele pede referência, ele pede pelo menos três referências. Para facilitar, a primeira referência que eu vou colocar é esse plano de topo aqui, esse plano superior, onde começa o bruto. Por quê? Porque eu clicando dessa forma, ele vai assumir que perpendicular a isso, crescendo, é o meu eixo Z. Então o meu eixo Z vai ficar já apontando para o lado de cima corretamente. Eu vou arrastar essa referência até essa parede e essa outra referência aqui. Eu clico aqui e arrasto até essa outra parede aqui. Então eu relacionei o meu sistema de coordenadas com essa superfície mais de cima e com as duas paredes. Como eu quero trazer ele para esse canto aqui, eu zero essas duas distâncias aqui. Aqui e aqui. Só tem um detalhe, né? Eu falei que o X tinha que crescer da esquerda para a direita e o Y para dentro. O Z está apontando para o lado certo. No entanto, o X está apontando para o lado errado e o Y também. Como é que eu arrumo isso? Lá no torneamento, isso não era problema. Eu apontando o Z para o lado certo, o X e o Y invertiam. Trocavam um pelo outro. A própria CAD já rotacionava, porque no torneamento eu só tenho dois graus de liberdade, o Z e o X. Por isso, aqui é importante. Se a gente estiver com essa referência diferente da referência que o operador colocou no setup da frezadora, a ferramenta vai descer no lugar errado para a usinar. Então, é importante essa referência estar coincidente com o que foi colocado no setup da máquina. Eu estou dizendo para vocês que o setup da máquina vai indicar o X e o Y. E até por norma, por norma DIN, a orientação do X e YZ segue essa sequência, o X e o Y perpendiculares, dessa maneira como está mostrado. Só que daí a orientação que a gente está usando na máquina é diferente. Então, a gente vai trocar aqui o X e o Y. Agora, eles estão de fato trocados, eles estão na direção certa, mas no sentido errado. Então, a gente inverte agora o X e o Y, clicando no inverter. Agora, eles estão certos. O X está apontando da esquerda para a direita e o Y de fora para dentro da máquina. Outra boa prática que a gente faz aqui é trocar esse nome por um nome um pouco mais fácil de referenciar e até fácil de clicar. Vou chamar aqui de ponto sublinhado zero para que pudesse ficar fácil de clicar no desenho. Vou dar um OK. Criei meu ponto zero. E como eu estava criando o ponto zero, ele colocou em pause ali a criação da minha operação. Vou clicar nesse play aqui, nesse ícone similar a um play para tocar uma música. Ele vai retomar a edição da minha operação. Retomei a operação. Tenho definido a máquina, o ponto zero e a fixação, o setup do fixador. A única coisa que falta para eu concluir a minha operação é criar um plano de retração. O que é um plano de retração? É uma distância a partir do topo do bruto, do fim do bruto, uma distância do topo do bruto até uma distância considerada segura, uma folga. Eu vou clicar aqui na folga, vou dizer que a minha retração vai ser do tipo plana e vou selecionar como referência o ponto zero. E vou colocar um valor de 10 milímetros positivo. Então, como é positivo, com relação ao sistema de coordenadas que a gente acabou de criar, do ponto zero, é para cima. Se eu quisesse que fosse para baixo, eu teria que colocar menos 10. Então, está certo. Tem um plano de retração ali, 10 milímetros acima do ponto zero. Então, criei tudo o que eu precisava. O que precisa para fazer o setup inicial desse meu frisamento? A definição da máquina, o ponto zero, o setup da fixação e a folga. A única coisa que não é obrigatória é a morsa. Aliás, até o bruto não é obrigatório. O bruto a gente coloca, a peça de trabalho, para depois poder simular uma usinagem com remoção de material. E a morsa, a gente coloca para conseguir enxergar se a ferramenta pode, por exemplo, bater no sistema de fixação. Então, de início, o que a gente precisava fazer para essa aula era isso. Fazer esse setup inicial do frisamento. Vou concluir aqui, clicar no OK. Vou reorientar a minha peça. A orientação default. Aqui. Meu ponto zero está correto. Isso é importante. O ponto zero está correto. A fixação está colocada no lugar certo. A estratégia de fixação é uma estratégia interessante. A peça está alinhada com o limite da morsa. E está escolhido uma máquina do tipo frezadora de três eixos. Posso salvar essa usinagem. E seria isso. logo nas próximas aulas a gente vê como fazer o setup das ferramentas, do desbaste, dos acabamentos e da usinagem dessa superfície complexa. daqui. Obrigado.